Anitta chega a Free Fire, justamente um dos maiores jogos do mundo, uma sensação aqui no Brasil, já tá contando com a grande artista pop, num evento de esports muito relevante pra você que acompanha. Acompanha mais um Drops News aí no nosso canal, fiquem atentos aí que a gente vai falar de Anitta, vamos falar de Free Fire, vamos falar de esports, vamos falar do esporte eletrônico que é muito necessário. Free Fire é um fenômeno no Brasil, porque a maioria dos jogadores do Brasil é de mobile, são jogadores, na maioria deles, mulheres, mas tem uma grande faixa de homens, é um jogo extremamente acessível, muito relevante e faz todo sentido que a patroa, essa personagem fantástica que está aqui com a gente, ela entre num jogo desses. A gente vai trazer essa notícia que envolve um torneio, mais inclusão no setor de games, que ainda, infelizmente, é um ambiente tóxico, mas isso tem mudado frequentemente, e a gente tá vendo realmente uma mudança no mundo dos games, pra vocês ficarem todos atentos aí. Vai ter uma transmissão em TV aberta, vai ter grandes novidades aí envolvendo Free Fire e celebridades, teve um evento com o Emicida recentemente, e é por isso que esse é um dos assuntos que a gente tá abordando aqui no Drops News, seu programa de giro de notícias aqui no Drops de Jogos, pra você ficar muito, muito bem informado. Free Fire é um jogo muito admirado no Brasil, e que merece realmente toda a atenção que puder ter aqui, entre o pessoal que nos acompanha no Drops de Jogos. É a Taça da Patroa, e eu vou explicar pra vocês direitinho o que é a Taça da Patroa, depois desse vídeo aqui de Free Fire, do Passe de Elite, pra vocês acompanharem todas as notícias. Fiquem por dentro que a gente vai explicar direitinho o que é essa notícia aqui. Vamos lá. Fiquem por dentro que a gente vai explicar direitinho o que é essa notícia aqui. Fiquem por dentro que a gente vai explicar direitinho o que é isso. Fiquem por dentro que a gente vai explicar direitinho o que é isso. Free Fire. Esse é um dos jogos que é um fenômeno aí, e justamente tem agora a Taça da Patroa. Vamos entender essa notícia aqui que é bastante interessante. Como parte dos eventos que celebram a chegada de Anitta em Free Fire, a Garena, que é a empresa responsável por Free Fire, anuncia a Taça da Patroa, novo campeonato feminino da modalidade. Olha só a inclusão das mulheres que é importantíssima. Como eu falei pra vocês, segundo a pesquisa Games Brasil, a maioria das jogadoras no Brasil é mobile e é mulher. O torneio conta com a própria artista pop global como madrinha e terá a presença de times da comunidade e convidados. Com transmissão na TV aberta pela Rede TV, além dos canais oficiais do YouTube, na Booyah, que é uma plataforma muito bacana, e no TikTok, a Taça da Patroa será realizada diretamente dos estúdios da Garena em São Paulo e terá a apresentação de Camilota XP, queridíssima, entrevistei lá na Rádio Geek, narração do Acelora e comentários da Isal 13 e participação da repórter Opsmila. A primeira fase da competição acontecerá entre os dias 28 e 29 de maio e 4 e 5 de junho, com participação de 24 times, dos quais 18 são convidados. As demais vagas serão preenchidas por times da comunidade que podem se inscrever a partir do dia 11 de maio de 2022 até o dia 16 de maio pelo site. No total de 432 equipes disputarão as seletivas e as 8 que se classificarem se juntarão às 18 equipes convidadas. As equipes serão divididas em dois grupos que disputarão entre si 5 quedas por dia. As duas melhores equipes de cada grupo se classificarão diretamente para a grande final, que acontecerá no dia 12 de junho. Durante a semifinal, que acontecerá no dia 11 de junho, as equipes que estiverem na terceira e na oitava posição de cada grupo, 12 times no total, se enfrentarão para definir quem seguirá para a final. Os oito melhores colocados na semifinal seguem para a última etapa. As duas equipes mais bem colocadas ao final do campeonato garantirão acesso direto para a Copa FF, que terá início no dia 22 de junho. A equipe vencedora levará para casa um troféu e prêmio em dinheiro de 10 mil reais. Muito legal essa novidade. Fiquem atentos que vai ter coisa muito bacana aí da Copa Free Fire e da Anitta nos próximos dias. Gente, obrigado por me acompanharem aqui no Drops de Jogos. Não esqueçam que estou nas redes sociais como o Pedro Sólidos. E estou lá dando todas as informações que vocês querem sempre acompanhar. Vida longa e próspera, gente. Bom dia para todo mundo que está vendo esse vídeo no momento que eu estou gravando aqui. Boa tarde, boa noite para quem está acompanhando nos outros horários, gente. Até mais. Tchau, tchau.